É o tipo de pessoa que não tem como recusar vir pra cá. Ah, não quero ir no progresso. Ah, não sei se tem história. A pessoa tem cara que já aprontou muito, já passou perrengue na vida. Dá pra preenchar a temporada inteira. É o caso da incrível Fabiana Carla! Vem, 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 vem! Sim, senhor! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos! Que bom, que bom que vocês estão aqui! Muito bem, muito bem. Fabiana ficou irreconhecível, né? É, a minha história é ridícula, gente. Eu tenho um problema seríssimo com a questão de cabelo. Vocês estão vendo que eu tô meio Rosana, meio Mara. Eu gosto de mudar. Mara maravilha. Eu gosto de mudar o meu visual. Eu achei que era oportuno pra esse momento agora. Só que tem dia que parece que eu vim de moto. Que a franja sobe, eu tenho que acordar cedo. Não começa, não! Não começa, eu vou meter o pé rapidinho. Ai, meu Deus, eu fiquei nervosa, atenção. Aí, nisso, eu nunca tive problema de sofrer o bullying. Nunca sofri bullying. Não vou mentir, não vou inventar. Mas a única coisa que pesava pra mim, que era meu calcanhar de Aquiles, era meu cabelo. Porque meu cabelo nasce igual assim, tipo comunidade, pros lados e, sabe, desordenado. Comunidade. É, porque acontece o seguinte, eu tinha o cabelo cacheado, mas minha mãe não sabia lidar com isso. Nem eu, porque eu era uma criança, só que era meio agudão doce. Ia crescendo agudão doce. E a gente vivia numa época que hoje em dia ninguém diz, fulano tem cabelo ruim. Não tem cabelo ruim, tem cabelo. Cabelo é cabelo. Cabelo cada um é cada um. É, cada um. E a gente vai descobrindo isso aos poucos depois. É, ainda mais criança. Porque criança, eu via minhas amigas tudo, e eu, era em combo, né, vum. Então, era tipo, sabe, aquele palhaço que vai junto. Eu não, eu ficava com ódio. Aí minha mãe me levava toda vez pra uma cabeleireira que disputava as senhoras todas da redondeza. Então eu chegava às sete horas da manhã, passei a primeira, aí saía, parecendo Cassandra. Sabe, com o laqueio, o cabelo. Então eu me achava artificial. Sabe aqueles cachorrinhos que ficam no táxi? Era eu. Só a cabecinha. Aí eu tinha ódio. Aí uma vez chegou uma amiga minha, que é negra, Luciana. E quando eu olhei a Luciana, Luciana com o cabelo que... Comecei ao de shampoo. Eu digo, Luciana, esse é o olhar da inveja, né? Luciana, o que você fez no seu cabelo? Ela era um banho de óleo. Eu acostumada a me lascar na toca de gesso, porque se eu levasse uma queda, quebrava. Era um negócio que você enrolava assim, era gesso, gesso, gesso. Já usou toca de gesso, ó. Todas elas usaram. Aí batia com a cabeça, quebrava. Eu ficava horas ali. Aí eu falei... Você engessava o seu cabelo? Engessado. E aí? Aí enrolando, enrolando. E o cabelo ficava endurecendo. Depois eu tirava e ia embora o cabelo. Ah, olá, tudo bem. Mas aí ela falou que era um banho de óleo. Eu falei, ah, eu quero ir no mesmo lugar que você vai. Aí eu cheguei pra minha mãe. Eu falei, mãe, eu quero ir no cabeleiro da Luciana. Ela falou, não vai. Eu olhei pra mim e falei assim, não vai, não. Por quê, mãe? Porque atrás do metrô. Ali atrás, passa a linha do metrô, você não vai. Eu já disse a você que não vai. Aí eu, tá bom. Quando ela dormiu de tarde, eu disse, bora, Luciana, não façam isso, menino. Não desobedeçam a mamãe e papai. Eu falei, Luciana, tudo pela beleza. Vamos. Meti o pé, pulei a linha do metrô, não sei como até hoje. Quando eu cheguei na porta, a cena era o seguinte. A menina que tava sentada assim. Sabe aquele mixer da gente fazer leite? Você olhava de longe, tinha uma menina que era Chico César. Quando ela chegava e botava o mixer assim, ela... Ela vinha até aqui, virava e ia manjar. Eu disse, aí eu de longe, eu falei, eu quero aquilo pra minha vida. É aquilo que eu desejo, eu quero ter esse cabelo. Era uma parada chamada pente quente. Ó. Que é um negócio quente e que você passa no cabelo e ele... Mas depois que molhar, volta do mesmo jeito. Mas era uma parada maneira, que o cabelo ficava legal. Você tinha uma identidade, que era o que eu buscava. E aí, quando eu cheguei, eu falei assim, olha só, tudo bem? Aí entrou uma mulher... Quantos anos? Eu tinha uns 16, por aí. Aí, quando eu olhei, tinha um bocado de mulher sentada, bem seu boneco, com aquelas toucas. Sabe seu boneco? Um paredão de seu boneco, sentada. Aí a outra, quando olhou pra mim, disse... Falou assim pra mim, ó. Ó, chega aí, Luciana. Falei, oi, tudo bem? Tudo bem? Eu disse, meu Deus do céu. Eu vim pra uma casa... Tomar um passo. É, pra tomar um passe. Aí eu falei, tudo bom. Aí ela falou assim, fulana, traz aí o baldo. Que era um balde, que era uma coisa de tinta, que ela esvaziou e botou água. Falei, tudo bem, povo humilde, tá tudo certo. Era tipo uma lata de chuvinho. Exatamente, lata de coral, com água dentro e a caçambinha, que era a caçambinha de manteiga. Aí eu... Meu Deus do céu! Artesanal, artesanal, vambora. Aí eu fiquei assim, bem quieta, com vontade de chorar, de correr. Aí eu falei assim, eu quero mesmo que ela... Ela falou, tá bom, olha só. Assim, eu não apagava, não acabava o cigarro. Era um passe no cabelo. Ela falou, vou passar na orelha? Se por acaso ele te arder, você me fala, porque a alergia não vai poder. Eu falei, tá bom. Ela botou, minha orelha virou um brinco aqui. Eu sentindo aquilo queimar, a cabeça abrindo assim, a ferida. E eu... Tá ótimo. Olhando, e ela... Aí eu fui, eu disse, tá ótimo, vamos fazer. E quando eu deitei aqui, ó, quando ela passou a primeira coisa, era um negócio roxo. Eu digo, isso não é óleo, gente, isso não é óleo. Aí passou o negócio roxo, quando ela começou a passar o negócio roxo, a lágrima começou a descer. Ela, tá ardendo? Eu falei, não, é emoção. Aí ela continuou, aí eu queria... Aí eu pensei, eu disse, eu não quero mais. Aí eu fiquei, meio do pai, meio da mãe, né? Eu fiquei, aqui, ó. Celezinho. É, pitaco lindão, aqui, ó, metade da mãe, metade do pai. Aí eu disse, não, mas eu não posso ir pra casa assim. Ela disse, então, Lana, traz mais uma lata aí, pra gente terminar o serviço. Aí começou, jogava uma água e passava uma mãozada. Uma água, mãozada, e eu, ai, meu Deus, terminei. Quando eu terminei, aí eu falei, tá bom, chegar em casa, sei lá, eu jogo um negócio, me acalmo mais, né? Aí sentei na frente do espelho, mas eu tava no céu, porque meu cabelo, eu tinha chegado com o cabelo aqui. Eu tava com o cabelo aqui. Tinha, supostamente, andado certo. Já deu um negócio, só que na frente era um búfalo, porque era um N. E queimado vermelho, eu tava assim, ó. Um búfalo, quando eu olhei. Mas eu tava tão feliz que eu passava o arco, ele caía. E era meu sonho, passar o arco e cair. Aí eu falei, tá ótimo. Cheio de ponta, não foi nem de aparar. Aqui, ó. Aí eu fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei, agora eu vou pra debaixo, porque o sonho era ir debaixo do chuveiro e fazer a Yara cantando, botar um sonzinho, curtir maneiro, cabelo lisinho, passava o peito, não, emperrava. Aí, quando eu liguei o som, o som alto, e eu maneirona, a cara de um negro do bolo, com aquele pente de bico fino, de pontinha fina. Aí eu, quando eu liguei, a primeira que eu fiz... Gente, quando ele fez assim, que ficou a pontinha aqui, eu comecei a me desesperar, eu bati na porta, eu me dei um desespero, porque eu não conseguia tirar, eu com ódio não conseguia tirar, e eu nua com aquele pente, parecia um unicórnio. Era um unicórnio. Eu me desesperei, e eu bati, até que minha mãe arrombou a porta nesse nível. Arrombou a porta? Eu rava, com ódio, nervosa, me deu um pânico, não sei o que foi que me deu um pânico. E aí o pente, quando ela me olhou, ela falou, vamos para a cabeleireira. Aí foi para a cabeleireira, para me humilhar, foi para a mesma cabeleireira, só que uma abaixada no carro. A mesma, a moça do cigarro. Não, eu fui para a que ela queria que sempre eu fosse, né? A que era assídua. E aí eu peguei, eu me abaixei no carro, você só via a pontinha do pente. Ah, ele ficou mesmo? Ficou, não saía. Aí eu aqui, ó, o cabelo todo carapinho, assim, para cima, e a pontinha. Aí eu comecei a chorar, não quero, mãe, não quero. E ela, você vai, você agora vai. Aí eu fui, aí eu cheguei na mulher bem humilhada, assim. Ela, por que foi, minha filha? Por que fez isso? Ah, vai ter que raspar. Juro por Deus, eu raspei, que de costas você via a minha bochecha. Por trás, estava de minha bochecha. Aí passei, dias, e ia para a escola, com medo, na escola, aí o pessoal dizia, pegou piolho. Mentira. Raspou seu cabelo mesmo? Raspou, porque ele estava tão agarrado, cheio de ferida, porque queimou com o cabeludo, que não era bandiolho, era tipo só da cálcica, uma parada que era... Barra pesada. E aí eu fiquei um tempinho com o cabelo bem pequenininho, aí fui botando um chapéuzinho no truque para ir para a escola, meio Horácio de Almeida, assim. E não foi para a escola, no início. Depois peguei um pigmalião, que isso é outro assunto, pelo amor de Deus.